O Sesc Centro aqui de Campina Grande, como faz todos os anos, já deu início ao Arraial do Sesc. Nosso repórter Hermano Júnior foi dar uma olhada na noite de ontem. Veja aí como foi. É através da música, dança e decoração que esse arraial busca valorizar a cultura nordestina. Aqui elementos populares estão reunidos no mesmo espaço. A preocupação do Sesc em manter viva a tradição, a cultura tradicional é de fundamental importância. E acredito também que como o Sesc tenta manter isso, isso também está impregnado no consciente humano. Então, graças a meu bom Deus, é só sucesso. A iniciativa é do Arraial do Sesc, promovido há cinco anos em Campina Grande. Até o dia 15 deste mês, se apresentarão no evento grupos de danças folclóricas, quadrilhas juninas e artistas como Amazã, Tom Oliveira e Sussa de Monteiro. Uma das atrações da abertura do Arraial foi os três do Nordeste. O grupo existe há mais de 40 anos e ao longo do tempo tem emplacado grandes sucessos do forró. A banda com sua animação botou todo mundo para dançar. Música nova, você sabe que a gente está com 43 anos de forró. Não tem programa que chegue ao fim das músicas dos três do Nordeste. A gente vai mesclar porque faz nova, faz antiga, entendeu? E mostrando a todo mundo o que é os três do Nordeste hoje, os três do Nordeste para a moçada. Além disso, exposições de artesanato com peças que remetem à cultura popular, integram a programação do evento. Os três do Nordeste, marinês, são pessoas daqui que no caso precisam ser lembradas sempre. E aí botar em caixinha e mandar na parede. Tem muita gente de fora que quer vir para aqui justamente por isso. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti